E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you E aí, Coringa dos Fluxo Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, Coringa dos Fluxo E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro